E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo de canal mano, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano, e hoje galera, me pedindo pra dar minha opinião mano, e eu vou dar minha opinião mano É verdade aquela foto que vazou falando que era o rosto da Julia Madrigu mano, a gente vai falar sobre isso um pouco hoje Só que mano, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito mano E vê esse vídeo pelo menos pra um amigo mano, e comenta aqui embaixo mano, alguma coisa pra eu te dar um coração, tranquilo? Qualquer coisa que você comentar, eu vou estar dando um coração, tranquilo? Então bora pro vídeo, vai! Bom galera, vazou aí mano, quer dizer, vazou, não sei se é verdade ou não, mas muita gente falou que esta foto aqui mano, é a Julia Madrigu e a família dela Mas não sei se é verdade mano, a foto é de 2018, falando sobre a ida ao Canadá, tem até uma hashtag lá falando de Vancouver E Vancouver é uma das capitais do Canadá mano, é uma das capitais, o Canadá tem duas capitais E mano, e os nomes são igualzinhos mano, os nomes que falam na legenda são os mesmos que eles falaram nos vídeos mano E dizem que as descrições estão batendo mano, não sei se é verdade, mas muita gente já fez mano Que esse perfil aí que fez a publicação mano, é um perfil que cuida de assuntos lá do Canadá gente Então a gente já pode pegar um pouco, opa, os caras foram pro Canadá em 2018 e é um assunto que cuida de assuntos sobre o Canadá Hum, meio estranho mano Bom, dando uma análise lá na foto mano, a foto não é tão nítida, a gente pode ter certeza que a foto não é tão nítida assim Mas mano, também não descartamos o fato que pode ser eles mesmo mano, pode ser, pode ser eles mano Então, esse vídeo aqui é mais opinião do que mais um vídeo comentando uma notícia Do que um vídeo, é, 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 mais ou menos isso mano Só o mundo aqui, velho, se você for parar pra pensar Isso surgiu só agora, tipo assim, imagina como é que descobriram isso mano Descobriram isso só agora Ou a pessoa que descobriu isso, tava navegando lá pela página de boa Tava navegando lá pela página de boa E do nada viu isso e tirou print e mandou pra todo mundo mano É, é meio estranho, imagina como a pessoa descobriu velho Eu fico me perguntando como é que alguém descobriu isso Será que, ou será, às vezes o cara pode ter visto isso Tirado uma print, mandado pra um amigo Daí o amigo dele, ou amiga, ou etc, como você quiser chamar aí Pode ter tirado essa foto mano E daí eles arrastaram a print, começaram a compartilhar e tal Os alegando, é, eu vou dar a minha opinião mano Não sei se é verdade, tá, eu vou dar a minha opinião Coloco como não sei mano Parece muito, tá Porque tipo assim, não tem como negar a legenda, tá ligado Eu acho que alguém forjar uma legenda Acho que daí já passa mais do nível que só mano Imagina alguém forjar uma legenda, velho Aí não tem como, né meu Aí não tem como te defender Mas forjar uma legenda Eu acho que daí passa dos limites Ainda colocando hashtag e tudo galera Então fica um pouco mais suspeito, tá ligado Porque tipo assim, alguém forjar a legenda Colocando hashtag Colocando as hashtags tudo certinhas Fazendo afirmações E ainda mais pegando, sei lá mano O nome é de uma, logo de uma empresa É uma empresa eu acho que o nome É, eu acho que é uma empresa Um perfil, não lembro agora Ao certo Mas colocando logo de uma coisa que é do Canadá E eles moram exatamente no Canadá mano Aí galera, fica muito difícil de falar pra vocês E eles logo acertar, tá ligado Pegarem uma foto logo que bate as descrições Mano, é muito suspeito Muito, muito, muito suspeito Velho Mas galera, é isso aí mano Tipo assim A foto não é tão nítida Mas também mano A gente não pode distorcer falando Hum, será que é isso? Não, mas pode ser isso também Ou seja Só essa foto aí Ela pode ter vários e vários significados Que a gente não sabe galera Tipo assim mano É meio surreal isso mano Porque ao mesmo tempo que eu acho Que pode ser verdade Também pode ser mentira Como pode ser, sei lá Mais uma montagem Porque de montagem Que tem falando mano É cheio velho Muito, muito, muito Eu acho que é desde É mano Faz muito tempo velho Faz muito tempo Cheio das montagens Tipo assim velho É... Se é verdade ou não Se é verdade ou não Eu não posso afirmar nada mano Mas galera É o seguinte mano Eu acredito que pode ser Tipo assim Eu não nego o fato De que pode ser Mas também Eu fico com o pé atrás Porque tipo assim Mano hoje em dia Tá muito fácil Saber mexer em Photoshop Ou sei lá O cara às vezes pode ser Dado no inspecionar Ou é uma sorte muito grande Tá ligado Pode ser uma sorte Sei lá Muito grande Do cara achar essa foto Logo com quatro pessoas E três sei lá Simbolizando tipo A família deles Tá ligado Pode ser muita sorte O cara pode ter caprichado Muito na montagem Tá ligado Mas ao mesmo tempo Pode ser alguém Que tava passando Pelo perfil dos caras lá E achou isso daí Opa achei mano E eu sou inscrito Logo no canal Opa vou tirar print aqui Vou mandar E mano Eu fiquei descobrindo Daí da forma mais engraçada Abrindo o Twitter E tem um monte de gente Dando R&T nisso Mas basicamente O assunto foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E envia pelo menos Pra uma pessoa Fazendo essas três funções aí Você já vai estar me ajudando bastante Então muito obrigado Quem assistiu até o final Valeu Até mais E tchau Falou fui E Uhul E aí E aí Obrigado.